Sabe, gente, às vezes eu reclamo muito, falo algumas coisas assim de ver o quanto é difícil você trabalhar dentro de uma empresa e quanto você, que nem no meu caso, né, eu trabalho dentro de uma empresa e às vezes eu fico olhando eles, marcando férias, tipo assim, eles marcam a férias deles, assim, até eu já cheguei a ver férias assim com um ano de antecedência, entendeu? E nós, funcionários domésticos, que nem eu que sou da limpeza, eu não tenho, assim, sabe, esses dias eu liguei para a minha empresa e perguntei quanto que eu ia pegar férias e só faltaram falar assim, ó, suas férias não é da sua conta, entendeu? A resposta que eu tive foi assim, quando for para a gente dar as férias para você, a gente avisa, então é assim, eles me ligam e falam assim, ó, dia tal você vai pegar férias, tipo assim, hoje, amanhã você vai estar de férias, entendeu? A gente não tem direitos, sabe? A gente não tem aquela coisa, assim, de se programar para um passeio, para um nada, sabe? Gente, os nossos governantes, essas pessoas que deveriam se preocupar mais com esse lado, né, porque o funcionário terceirizado que trabalha dentro dessas empresas são tratados que nem cachorro, entendeu? Eu não entendo porque a gente está ali dentro, você está fazendo serviço que nem no meu caso, ultimamente está difícil para mim, porque é tanta inventação, é tanta coisa, eles pedem que nem eu trabalho dentro dos correios, eles pedem coisas para mim fazer coisas, a minha empresa não manda produto e vira aquele inferno, mas não é esse caso que eu estou falando, estou falando sobre as férias, né? E, gente, então, é complicado, sabe? É humilhante, é humilhante trabalhar assim, viver desse jeito. Então, gente, meninas, estudem, tenta não estar nesse serviço, tenta... Não é... Eu falo assim que limpar, fazer limpeza, é um serviço como qualquer um outro, só que eu não entendo porque ninguém dá valor, entendeu? Porque é preciso, é um serviço que é necessário, mas a gente é tratado como verdadeiros lixos, entendeu? E é isso, bom dia, estou aqui.